Se você tá com dificuldade pra subir capa no Free Fire e tá procurando uma configuração boa pra poder fazer isso, cara, você tá no lugar certo. Hoje eu vou tá passando pra vocês basicamente a sensibilidade completa aí, cara, tudo que você não tá precisando pra conseguir dar muito capa no Free Fire, tá? Então você só precisa fazer duas coisas, cara, que é seguir o passo a passo e deixar o like nesse vídeo, tá? Então não esquece, cara, deixa o likezão aí pra fortalecer e também, cara, aperta no botão de hypar pra hypar o vídeo aí. Então é isso, cara, aperta o botão de hypar aí e agora bora começar, tá? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês aí basicamente é sobre a importância de você saber posicionar sua mira certo e fazer a puxada na velocidade correta, tá? Tudo isso aí é essencial, se você não souber fazer isso direito, você não vai subir capa. Então eu vou deixar vocês com um trechinho aí onde eu vou tá ensinando pra vocês sobre isso. E é óbvio que pra conseguir dar muito capa no Free Fire, o mais importante de tudo é saber puxar direito. Nem adianta perder tempo configurando a sensibilidade se você for puxar errado. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é a velocidade que vocês vão tá puxando capa. E pra fazer isso é bem fácil, é só vir no modo treinamento e você vai tá entrando e vai puxar devagar. Depois você vai tá puxando em média velocidade e no final vocês vão tá puxando rápido. A puxada que der mais capa é a puxada que você vai tá utilizando na sua sens, tá? Então se você entrou, puxou rápido, médio, devagar e a puxada média foi a que mais deu capa, você vai puxar na velocidade média, tá rapaziada? É simples assim, é só fazer esse teste rápido e aí conforme vocês vão jogando, vocês vão percebendo, vocês vão acabar melhorando mais ainda nisso, tá rapaziada? Isso aí é natural, é prática, tá bom? Então é só você dar uma praticada. E rapaziada, agora que vocês já devem ter entendido basicamente como vocês precisam posicionar a mira e qual velocidade aí que vocês vão ter que puxar, Eu vou tá falando sobre a próxima parte aqui agora, que é basicamente a sensibilidade lá no jogo, tá rapaziada? Presta muita atenção porque eu vou começar a dar a olhadinha e eu vou subindo até chegar na sensibilidade geral que é a primeira, tá? Então cara, primeiramente, lembrando né, lembrando que a olhadinha e a WM são miras aí que você não precisa deixar igual o meu, não é obrigatório. Por quê cara? Você não vai subir capa com a WM nem com a olhadinha. Então se você deixar diferente do meu, caso você queira, não tem problema nenhum, tá rapaziada? Mas, só pra você saber aqui, eu deixo a olhadinha no 51 e a minha mira WM, que pra quem não sabe é a mira da Sniper, né rapaziada? Eu deixo a WM no 51, tá? Então, basicamente é isso. Vamos falar aqui agora da mira 4X, tá rapaziada? Eu atualmente, eu tô utilizando a minha 4X no máximo que é o 200, isso mesmo rapaziada. Eu sei que pra algumas pessoas aí pode parecer alta demais. Cara, eu utilizo no 200 numa boa, tá? Tô dando bastante capa inclusive. Lembrando cara, você só vai usar no 200 se você for uma pessoa que tem um certo controle aí da puxada, tá? Se você é aquele cara que só puxa que nem um louco, como se não houvesse amanhã, cara, não deixa no 200 porque realmente vai ficar bem ruim a sensibilidade, tá? Nesse caso, cara, eu recomendo pra você abaixar um pouquinho e tá utilizando ali em 149, tá rapaziada? Pronto, agora vamos falar sobre a 2X, tá? A 2X também é uma sensibilidade bem importante, tá? Bem utilizada. Principalmente, né rapaziada, porque eu uso a XM8, a XM8 é uma arma muito boa. E a XM8 vem com a 2X equipada, né? Que é muito bom pra dar capa. Então, continuando aqui, basicamente você vai tá colocando a sensibilidade da mira 2X também no 200, tá rapaziada? E assim como eu fiz a 4X, eu vou dar uma opção pra você que não tem assim tanto controle, tá? Eu tô utilizando a 4X e a 2X no 200, tá funcionando muito bem. Pra ser sincero, eu levei sim alguns dias pra me acostumar. E quando eu me acostumei, cara, ficou bom sim, tá? Porque é uma coisa que quando você pega o jeito fica mais fácil, tá? Lembrando, tem a dica que eu sempre dou pra vocês, que é deixar o inimigo atirar primeiro, tá? Faz um fake se precisar, cara. Finge um disparo, assim que você der o primeiro tiro você já cancela, anda pro lado, deixa o seu inimigo revidar. E aí sim, cara, você manda 3 capas na cara dele, né rapaziada? Basicamente é isso. Se você não conseguiu usar no 200, se ficou leve demais, tá rapaziada, você pode abaixar. Vamos falar aqui agora da sensibilidade aí da Red Dot. E basicamente pra sensibilidade da Red Dot, rapaziada, eu recomendo que você utilize ela em 184 também, tá rapaziada? Então, coloca em 184 e logo depois disso vamos falar sobre a sensibilidade geral, que é a mais importante aí de todas, tá bom rapaziada? E assim como eu fiz com as outras miras, rapaziada, eu também tô usando atualmente a sensibilidade da geral no 200, tá bom? E como eu disse pra vocês, pra você usar no 200, você tem que ter um controle de mira, tem que saber posicionar a mira, tem que saber puxar na velocidade certa. Se você não tá confiante, cara, de que você vai fazer isso direito, não deixa no 200, porque senão é óbvio que você vai pinar, né rapaziada? Vai acertar uns capinhas? Vai, mas se você puxa que nem um louco, cara, na maioria das vezes você vai pinar mesmo e a gente não quer isso, né? Então, vamos falar aqui sobre a geral que você vai tá utilizando, se foi esse o seu caso, tá? Se você não é uma pessoa que tem tanto controle sim, na hora de fazer a puxada, tá bom? Você vai deixar sua sensibilidade geral em 133, tá rapaziada? Coloca 133 na sensibilidade geral e pronto. Agora vamos falar, rapaziada, basicamente sobre o seu botão de atirar, tá? Isso também é bem essencial, se você não configurar direito o botão de atirar, você não vai dar capa, tá? E simples assim, rapaziada, você tem que saber, senão não adianta, você não vai conseguir dar capa de jeito nenhum. Então, vamos falar agora aí sobre posicionamento também, rapaziada, e o tamanho do botão de atirar, que é uma coisa extremamente importante, tá? Na minha opinião, rapaziada, o tamanho do botão de atirar aí tá bem configurado, é tão importante quanto a sensibilidade do jogo tá bem configurada, tá? Então, você não pode negligenciar essa parte, senão essa sensibilidade nunca vai ficar boa, tá? Então, bora lá que eu vou tá ensinando pra vocês. E, cara, o botão de atirar é uma das coisas mais importantes pra sua sens, então se você quer dar capa desse jeito que vocês tão vendo aí, vocês vão precisar saber de duas coisas. A primeira coisa que você tem que saber é o tamanho ideal pro seu botão de atirar. Isso é bem simples, só que muita gente erra e não dá capa só por causa disso, cara. Então, basicamente, você vai tá usando o botão de atirar aí ou em 45, ou em 55, ou em 75, tá, rapaziada? Vocês vão testar e escolher um desses três, vão deixar o que der mais capa, e, basicamente, rapaziada, vocês vão ter mais uma coisa que precisam saber, que é a altura ideal pro botão de atirar de vocês, tá? Inclusive, isso é até um pouco mais importante do que o tamanho do botão, tá? Desde que você utilize um dos três que eu passei, já vai funcionar, tá, rapaziada? Só que a altura ideal você tem que encontrar por conta própria, tá? E a altura ideal, ela vai mudar também, dependendo de qual é o seu celular. Então, pra cada celular vai ter uma altura que seja interessante aí, porque depende do tamanho da tela, de quão alta é a essência do celular e tudo mais. Então, vocês vão tá salvando o HUD e vão procurar a altura ideal pro botão de atirar de vocês. Eu testei de vários jeitos e, no fim, eu acabei deixando nessa posição que vocês tão vendo aí. Mas, pra você tá encontrando a posição ideal pra você, é só você ver se a essência tá passando da cabeça ou se ela tá grudando no peito. Se tiver passando da cabeça, você vai colocar o botão um pouco mais pra cima, e se tiver grudando no peito, você coloca um pouco mais pra baixo, tá? Lembrando, rapaziada, que você vai fazer isso de pouquinho em pouquinho, tá, várias vezes, até você achar que deu uma melhorada, tá bom, rapaziada? E agora a gente vai tá falando sobre uma parte que também é muito importante, que é sobre a DPI, né? Eu sei que a DPI aí é uma coisa bem interessante, principalmente pra quem movimenta muito. Então, sim, cara, você pode jogar sem utilizar DPI, até pode, você vai conseguir dar capa, não vai ser um problema. Só que o que acontece, cara? Se você é uma pessoa que gosta de movimentar, que, rapaziada, joga muito X1, por exemplo, quer andar mais capa colada, tá? Bem próximo do inimigo mesmo. É óbvio que uma sense mais leve vai te ajudar com isso, né, rapaziada? Então, o que eu vou fazer? Basicamente, pra você que não quer utilizar DPI, cara, fica tranquilo, você vai conseguir utilizar. Lembrando que talvez você tenha que utilizar aí uma posição diferente pro seu botão de atirar, ou testar, cara, com outros tamanhos aí. Caso na primeira vez que você for testar não fique bom, tá? Só lembra disso, que você vai conseguir utilizar numa boa senha DPI, tá, com a DPI padrão do celular. Mas se você vai utilizar DPI, vai ser mais compatível com o que eu passei aqui no vídeo, tá? E a DPI que eu recomendo pra vocês, cara, é a DPI de 711, tá? Coloca a 711. Lembrando que a DPI tem que ser colocada com o celular virado de pé, rapaziada. Não coloca a DPI com o celular deitado, tá? Vai dar errado. Então, vira o celular em pé, coloca a DPI, dá o ok. E aí você pode virar o celular do jeito que você quiser, mas na hora de dar o ok na DPI não pode, tá, rapaziada? Lembra disso, porque isso também influencia. E bom, basicamente, rapaziada, no geral é isso que eu tenho pra passar pra vocês. Tá, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece, cara, de apertar o botão de hypar, deixar o like e tamo junto, né? Até o próximo vídeo. Tá, eu espero que você tenha gostado desse vídeo.